Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Hoje eu quero trazer uma palavra-rema para o teu coração, que está lá no Salmo 39. E Davi mostra para a gente, nesse Salmo, como a gente é frágil. A nossa carne tem a tendência de optar pelos prazeres, mas quem é sábio procura manter o equilíbrio entre o espiritual e o carnal, para evitar cair em pecado. Esse mês de janeiro eu vou falar bastante sobre essa questão do equilíbrio. Se prepara. Mas a gente sabe que não é uma missão fácil, não é? É preciso uma vida de oração, de comunhão com Deus, de vigília sobre si mesmo, sobre os próprios pensamentos. E a vida passa de uma maneira rápida. A gente tem que aproveitar bem e de maneira sábia o nosso tempo. Isso só é possível quando os nossos caminhos são dirigidos pela palavra de Deus. E nesse Salmo, Davi encerra com súplicas ao Senhor, para que o Senhor o ajude. Esse Salmo também fala de determinação. Porque o Salmo está tinha uma determinação para ele se manter calado diante dos inimigos. Enquanto a maioria dos Salmos fala de intrepidez com eles. E ele termina pedindo que Deus o deixe em paz no que se parece muito com algumas passagens lá do livro de Jó. Jó também pedia isso. Deus me dá paz. Quero que tudo isso termine logo. O versículo 1 do Salmo 39 começa dizendo assim. Eu disse, tomarei cuidado nos meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Eu manterei a minha boca com freio enquanto o perverso estiver diante de mim. Estive mudo em silêncio. Eu mantive a minha paz para o bem e a minha tristeza foi agitada. A razão do silêncio do salmista que era evitar. Ele não queria pecar verbalizando o seu protesto contra Deus. Ele não queria cair em pecado fazendo isso. E essa mesma ideia aparece lá no Salmo 73,15. Mas nesse texto, o protesto é de uma forma mais específica. O salmista achava que Deus estava ignorando a prosperidade dos ímpios. Imagina que Deus não está atento a tudo que acontece. Nesse Salmo 39, o silêncio poderia ser uma condição de sofrimento que faz com que esses sentimentos viessem à toa. Lá no versículo 3, ele fala assim, meu coração estava ardente dentro de mim. Enquanto eu meditava, o fogo queimava. Então eu falei com a minha língua, que é um coração ardente. Aqui está parecendo que ele estava se referindo àquelas emoções contidas que ele estava a ponto de explodir. Nos versículos de 4 a 6 diz assim, Senhor, faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, o que ela é. Para que eu possa saber o quão frágil eu sou. Eis que tu fizeste meus dias como um pau. A minha idade é como nada diante de ti. Verdadeiramente, todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Certamente todo homem caminha em uma aparência vaidosa. Certamente se perturbam em vão. Ele amontoa riquezas e não sabe quem as apanhará. E esse pedido para que Deus mostrasse a ele que os seus dias eram frágeis, mostra que ele sabia que os seus sentimentos precisavam ser mantidos sob controle. E ele já sabia disso, mas ele queria que Deus instruísse para que ele não pegasse. Quando o salmista diz que o homem na sua totalidade é vaidade, no sentido literal, a palavrinha significa vendo. Isso denota uma pequena quantidade de ar soprado. E de uma maneira figurada esse termo, ele quer dizer que é uma existência insignificante ou atividades inúteis. E quando ele é usado junto com a aparência, ele enfatiza a natureza passageira da vida. Então, ele está querendo dizer que a vida é como um vento, que a vida é passageira. A vida do homem é passageira. E a lição que a gente aprende envolve ver todas as coisas como Deus vê, da perspectiva de Deus e não na perspectiva dos olhos humanos que a gente tem. Para quem confia em Deus, a vida tem um significado e uma importância que não tem a ver com aquilo que a gente vive aqui. Mesmo que a gente venha a realizar grandes coisas, alcançar patamares altos na vida, nada tem importância. Se a gente comparar com a grandeza da vida, que a gente vai tê-la na glória. Nos versículos 7 e 8, diz assim, E agora, Senhor, pelo que espero, minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim a vergonha dos dolos para o povo de Deus. Sofrer geralmente inclui ser tentado pelos seus inimigos. E aqui nesses almos, os inimigos foram mencionados como dolos. E isso pode significar que os inimigos eram ateus. No versículo 9, Davi aceita a vontade de Deus sem reclamar. Ele diz assim, eu fiquei mudo, não abri a minha boca, porque tu não fizeste. Ele estava mudo, porque ele reconheceu que era inútil reclamar do que Deus estava fazendo na sua vida. E fala pra mim, adianta? Adianta reclamar? Não, não adianta. Nos versículos 10 e 11, Davi diz assim, Remove teu golpe para longe de mim. Estou consumido pelo golpe da tua mão. Quando com repreensões tu corriges o homem pela iniquidade, fazes com que sua beleza se consuma como a traça. Certamente, todo homem é vaidade. Pela perspectiva do salmista, o pior sofrimento era o golpe de Deus, que estava ali sendo usado como uma medida de correção para fazer o salmista cair em si. E para ajudar com que ele aprendesse a lição. E uma das formas como Deus usa o sofrimento na vida do seu povo, é para disciplinar como um filho. E é uma maneira amorosa. Às vezes dói na gente, às vezes dói nele. Mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Os versículos 12 e 13 dizem assim, Ouve a minha oração ao Senhor e dá ouvidos ao meu clamor. Não retenhas tua paz às minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e um peregrino como todos os meus pais foram. Ou poupa-me para que eu possa recuperar a minha força antes que eu me vá daqui e não seja mais estrangeiro. É um termo usado para aqueles que não eram habitantes nativos da terra prometida. Os israelitas deveriam se considerar estrangeiros e nômades na terra de Iaveh. E aqui o uso das palavras parece indicar que a lição dos versículos 4 e 6 sobre a insignificância da vida terrena. E a sua natureza passageira parece que essa lição foi aprendida. Para fechar aqui, o que a gente aprende com Davi nesse salmo? Sobre a consciência da fragilidade, a brevidade da vida, a vaidade da sua carne. Aceitar a correção do Senhor sem reclamar. E clamar ao Senhor para que Ele ouça as nossas orações. Quantas vezes a gente escuta por aí, a vida é um sopro. E é verdade, a vida é um sopro, passa tão rápido. Na semana passada, um pastor aqui da nossa cidade. Ele estava na estrada, levando umas pessoas. Ele estava viajando pela obra de Deus. E o carro dele bateu de frente com um caminhão. E ele faleceu. Ele deixou a esposa e uma filha de 9 anos. Ele estava bem. Um homem super disposto, super disponível na obra. Um homem alegre, que botava a gente para cima. E infelizmente, aconteceu. E o que a gente faz? Reclama. A gente questiona a brevidade da vida. Nós podemos dormir e não sabemos se nós iremos acordar amanhã. Aliás, a gente ouve muito essa expressão, né? Mas, nós iremos acordar sim, em algum lugar. Será que é na presença de Deus? Ou será que é em outro lugar? E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Isso é assunto para mais um vídeo. Eu quero só fazer você pensar um pouquinho agora sobre isso. A vaidade da vida no sentido do salmo. Como um vento. A vida como um vento. Sabendo disso, nós precisamos todos os dias orar ao Senhor. Pedindo perdão por tudo que nós fizemos. E que talvez tenha ferido a santidade do Senhor na nossa vida. Talvez tenha entristecido o coração de Deus. E por isso nós pedimos perdão. Porque nós amamos a Ele. E não queremos entristecê-Lo de forma alguma. E nós devemos clamar para que o Senhor Ele ouça as nossas orações. Esses dias, um querido aqui do canal me fez uma pergunta. Eu até respondi para ele. Pode perguntar. Eu respondo com muito carinho. Porque eu entendo que é uma forma de ajudar. E aquilo que eu puder responder. Que eu souber. Eu vou responder. E a pergunta foi justamente sobre essa questão da oração. Sendo nós pecadores. Sendo pecadores constantes. Vamos falar assim. E será que a nossa oração é ouvida? Pelo Senhor. Quando nós estamos em pecado. Sabe o que eu entendo? Deus, Ele é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quais são os seus pensamentos. Mas quando a Bíblia diz. Que os nossos pecados. Eles fazem separação entre nós e Deus. Isso está lá em Isaías 59. Ele não está se referindo ao ouvido de Deus. Que Ele não ouve as nossas orações. É no sentido de não atender as nossas orações. Sabe aí no salmo 39. Que a gente viu sobre uma medida corretiva. O silêncio de Deus muitas vezes é uma medida corretiva. E como dói o silêncio de Deus na verdade. Como traz aquela sensação de estarmos sozinhos. E Deus conhece tudo o que se passa no seu coração. Deus conhece a intenção do teu coração. Quando você pecou. Deus sabe. Se você pecou já pensando. Que depois você pode pedir perdão. Deus sabe. Se Ele não te responde. Porque talvez Ele quer que você clame mais. Para que você aprenda. A controlar as suas emoções. A controlar os seus impulsos. Para que você tenha domínio próprio. E não fique pegando. A mesma coisa. Sabe. Ai, mas eu. A carne é fraca. Tá. Se a carne está fraca. Fortalece o teu espírito então. Porque só vai dominar aquele que for mais forte. O Senhor Ele deseja sim. Responder. Todas as nossas orações. Mas quando nós estamos em pecado. Principalmente um pecado consciente. Um pecado por repetição. Sabe. Quando você faz a mesma coisa. Você erra. Volta para Deus. Fala. Ai Deus eu peguei de novo. Eu não estou dizendo que Ele não vai te perdoar. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus de amor. Mas Ele vai te ensinar. Talvez com silêncio. Talvez com outro tipo de correção. Até que você aprenda. E esse pecado. Já não vai mais ser problema na tua vida. Entende? A minha oração. É para que nós. Tenhamos mais consciência. Daquilo que nós fazemos. Daquilo que nós pegamos. Que o Espírito Santo. Ele possa. Nos incomodar. E nos direcionar. A cada dia. Para que tudo que nós. Nós. Façamos. Que a gente possa fazer. Lembrando da presença de Deus em nós. Amém. Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. E eu oro para que Deus derrame a sua graça. Seu amor. Sobre você. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Hoje eu quero trazer uma palavra. para a rema, para o teu coração, que está lá no Salmo 39. E Davi, ele mostra para a gente, nesse Salmo, como a gente é frágil. A nossa carne, ela tem a tendência de optar pelos prazeres. Mas quem é sábio, procura manter o equilíbrio entre o espiritual e o carnal, para evitar cair em pecado. Esse mês de janeiro eu vou falar bastante sobre essa questão do equilíbrio, se prepara. Mas a gente sabe que não é uma missão fácil, não é? É preciso uma vida de oração, de comunhão com Deus, de vigília sobre si mesmo, sobre os próprios pensamentos. E a vida passa de uma maneira rápida. A gente tem que aproveitar bem e de maneira sábia o nosso tempo. E isso só é possível quando os nossos caminhos são dirigidos pela palavra de Deus. E nesse Salmo, Davi, ele encerra com súplicas ao Senhor, para que o Senhor o ajude. Esse Salmo também fala de determinação. Porque o salmista tinha, né? Uma determinação para ele se manter calado diante dos inimigos. Enquanto a maioria dos Salmos fala de intrepidez com eles. E ele termina pedindo que Deus o deixe em paz. No que se parece muito com algumas passagens lá do livro de Jó. Jó também pedia isso. Deus, Deus, me dá paz. Quero que tudo isso termine logo. O versículo 1 do Salmo 39 começa dizendo assim. Eu disse Tomarei cuidado nos meus caminhos Para que eu não peque com a minha língua. Manterei a minha boca com um freio Enquanto o perverso estiver diante de mim. Estive mudo, em silêncio. Eu mantive a minha paz para o bem E a minha tristeza foi agitada. A razão do silêncio Do salmista aqui Era evitar Ele não queria pecar Verbalizando, né? O seu protesto contra Deus. Ele não queria cair em pecado Fazendo isso. E essa mesma ideia Aparece lá no Salmo 73, 15 Mas nesse texto O protesto é de uma forma mais específica O salmista achava Que Deus estava ignorando A prosperidade dos ímpios Imagina Que Deus não está atento a tudo que acontece Nesse Salmo 39 O silêncio Poderia ser Uma condição de sofrimento Que faz com que Esses sentimentos Viessem à tona Lá no versículo 3 Fala assim Meu coração Estava ardente dentro de mim Enquanto eu meditava O fogo queimava Então eu falei com a minha língua O que é um coração ardendo? Aqui está parecendo Que ele estava se referindo Aquelas emoções contidas Que ele estava a ponto De explodir Nos versículos de 4 a 6 Diz assim Senhor Faz-me conhecer O meu fim E a medida dos meus dias O que ela é Para que eu possa saber O quão frágil eu sou Diz que tu fizeste Meus dias Como Um palmo A minha idade É como nada Diante de ti Verdadeiramente Todo homem Em seu melhor estado É totalmente Vaidade Certamente Todo homem Caminha Em uma aparência Vaidosa Certamente Se perturbam Em vão Ele amontoa Riquezas E não sabe Quem As apanhará Esse pedido Para que Deus Mostrasse a ele Que os seus dias Eram frágeis Mostra que ele sabia Que os seus sentimentos Precisavam ser mantidos Sob controle E ele já sabia disso Mas ele queria que Deus Instruísse Para que ele não pegasse Quando o salmista diz Que o homem Na sua totalidade É vaidade No sentido literal A palavrinha Significa Vento Ével E isso denota Uma pequena Quantidade De ar Sobrado E de uma maneira Figurada Esse termo Ele quer dizer Que é uma existência Insignificante Ou atividades Inúteis E quando ele é usado Junto com a aparência Ele enfatiza A natureza Passageira Da vida Então ele está querendo dizer Que a vida É como o vento Que a vida É passageira A vida do homem É passageira É a lição Que a gente aprende Envolve ver Todas as coisas Como Deus vê Da perspectiva De Deus E não na perspectiva Dos olhos humanos Que a gente tem Para quem confia em Deus A vida tem um significado E uma importância Que não tem a ver Com aquilo que a gente vive Aqui Mesmo que a gente venha A realizar Grandes coisas Alcançar patamares Altos na vida Nada tem importância Se a gente comparar Com a grandeza Da vida Que a gente vai Tê-la na glória Ai, aleluia Nos versículos 7 e 8 Diz assim E agora Senhor Pelo que espero Minha esperança Está em ti Livra-me de todas As minhas transgressões Não faça de mim A vergonha dos dolos Pro povo de Deus Sofrer Geralmente Inclui ser tentado Pelos seus inimigos E aqui nesses salmos Os inimigos Foram Mencionados Como dolos E isso pode Significar Que os inimigos Eram ateus No versículo 9 Davi aceita A vontade de Deus Sem reclamar Ele diz assim Eu fiquei mudo Não abri a minha boca Porque tu O fizeste Ele estava mudo Porque ele reconheceu Que era inútil Reclamar Do que Deus estava fazendo Na sua vida E fala pra mim Adianta Adianta reclamar Não Não adianta Nos versículos 10 e 11 Davi diz assim Remove teu golpe Para longe de mim Estou consumido Pelo golpe da tua mão Quando com repreensões Tu corriges o homem Pela iniquidade Fazes com que sua beleza Se consuma Como a traça Certamente Todo homem É vaidade Pela perspectiva Do salmista O pior sofrimento Era o golpe De Deus Que estava ali Sendo usado Como Uma medida De correção Para fazer O salmista Cair em si E para ajudar Com que ele Aprendesse a lição E uma das formas Como Deus usa O sofrimento Na vida Do seu povo É para disciplinar Como um filho E é uma maneira amorosa Às vezes dói Na gente Às vezes dói nele Mas a Bíblia diz Que Deus Corrige A quem ele ama Os versículos 12 e 13 Dizem assim Ouve a minha oração Ao Senhor E dá ouvidos Ao meu clamor Não retenhas Tua paz As minhas lágrimas Porque Sou Um estrangeiro Contigo E um peregrino Como todos Os meus pais Foram Ou poupa-me Para que eu possa Recuperar A minha força Antes que eu me vá Daqui E não seja Mais Estrangeiro É um termo usado Para aqueles Que não eram Habitantes Nativos Da terra prometida Os israelitas Deveriam Se considerar Estrangeiros E nômades Na terra De Iaveh E aqui O uso das palavras Parece Indicar Que a lição Dos versículos 4 e 6 Sobre a insignificância Da vida Terrena E a sua Natureza Passageira Parece que Essa lição Foi aprendida Para fechar Aqui O que a gente Aprende Com Davi Nesse salmo Sobre a Consciência Da fragilidade A brevidade Da vida A vaidade Da sua carne Aceitar Aceitar A correção Do senhor Sem reclamar Reclamar Ao senhor Para que ele Ouça As nossas Orações Quantas Vezes A gente Escuta Por aí A vida É um sopro E é verdade A vida É um sopro Passa tão rápido Na semana Passada Um pastor Aqui da nossa Cidade Ele tava Na estrada Levando Umas pessoas Ele tava Viajando Pela obra De Deus E o carro dele Bateu de frente Com um caminhão E ele faleceu Ele deixou A esposa E uma filha De nove anos Ele tava bem Um homem Super disposto Super disponível Na obra Um homem alegre Que botava A gente Pra cima Infelizmente Aconteceu E o que Que a gente faz? Reclama A gente Questiona A brevidade Da vida Nós podemos Dormir E não sabemos Se nós iremos Acordar Amanhã Aliás A gente ouve Muita essa expressão Mas Nós iremos Acordar sim Em algum lugar Será que é na presença De Deus? Ou será que É em outro lugar? E a bíblia É muito clara Quanto é isso Mas eu não vou Entrar nesse detalhe Agora Isso é Tonto pra mais um vídeo Eu quero só Fazer você pensar Um pouquinho agora Sobre isso A vaidade Da vida No sentido Do salmo Como um vento A vida Como um vento Sabendo disso Nós precisamos Todos os dias Orar Ao Senhor Pedindo perdão Por tudo que nós Fizemos E que talvez Tenha ferido A santidade Do Senhor Na nossa vida Talvez tenha Entristecido O coração De Deus E por isso Nós pedimos Perdão Porque nós Amamos a Ele E não queremos Entristecê-lo De forma alguma E nós Devemos Oclamar Para que o Senhor Ele ouça As nossas orações Esses dias Um querido Um querido aqui Do canal Me fez uma pergunta Eu até respondi Para ele Pode Perguntar Eu respondo Com muito carinho Porque eu entendo Que é uma forma De ajudar E aquilo que eu puder Responder Que eu souber Eu vou responder E a pergunta Foi justamente Sobre essa questão Da oração Sendo nós Pecadores Sendo Pecadores Constantes Vamos falar assim E será que a nossa oração Ela é ouvida Pelo Senhor Quando nós estamos Em pecado Sabe o que eu entendo? Deus Ele é um Deus Onisciente Ele sabe De todas as coisas Ele sabe Quais são Seus pensamentos Mas quando a Bíblia diz Que os nossos pecados Eles fazem Separação Entre nós E Deus Isso está lá Em Isaías 59 Ele não está se Referindo Ao ouvido De Deus Que ele não ouve As nossas orações É no sentido De Não atender As nossas orações Sabe aí No salmo 39 Que a gente viu Sobre uma medida Corretiva O silêncio De Deus Muitas vezes É uma medida Corretiva E como dói O silêncio De Deus Na verdade Como Traz Aquele Aquela sensação De estarmos Sozinhos E Deus Conhece Tudo Que se passa No seu coração Deus Conhece A intenção Do teu coração Quando você Pegou Deus Deus Sabe Se você Becou Já pensando Que depois Você pode Pedir perdão Deus Sabe Se ele Não te Responde Porque talvez Ele quer Que você Clame Mais Para que Você Aprenda A controlar As suas emoções A controlar Os seus Impulsos Para que Você tenha Domínio Próprio E não Fique Pegando A mesma Coisa Sabe Ai Mas eu A carne É fraca Tá Se a carne Tá fraca Fortalece O teu Espírito Então Porque Só vai Dominar Aquele Que for Mais Forte O Senhor Ele deseja Sim Responder Todas As nossas Orações Mas Quando Nós Estamos Em pecado Principalmente Um pecado Consciente Um pecado Por repetição Sabe Quando você Faz a mesma Coisa Você Volta Para Deus Falar Ai Deus Eu peguei De novo Eu não estou Dizendo que Ele não vai Te perdoar Ele é um Deus Perdoador Ele é um Deus de amor Mas ele vai Te ensinar Talvez Com silêncio Talvez Com outro Tipo De correção Até Que você Aprenda E esse Pecado Já não Vai mais Ser problema Na tua Vida Entende A minha Oração É para Que nós Tenhamos Mais Consciência Daquilo Que nós Fazemos Daquilo Que nós Pegamos Que o Espírito Santo Ele possa Nos incomodar E nos Direcionar A cada Dia Para que Tudo que nós Façamos Que a gente Possa fazer Lembrando Da presença De Deus Em nós Amém Eu espero Que essa Palavra Tenha Edificado A tua Vida E eu Oro Para que Deus Derrame Sua Graça Seu Amor Sobre Você Fica Com Deus Um Abraço Amor Bes añade São Amor Espírito Amor Amor Filho Amor á Amém. 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 Amém.